O presidente do TSE, o ministro Sepúlveda Pertence, começa o dia com um problema. Falta policiamento nas eleições de Alagoas, o estado já conhecido pelas fraudes eleitorais. O presidente do TSE, Sepúlveda Pertence, chegou cedo para votar aqui em Brasília. Seguido por um batalhão de fotógrafos e jornalistas, o ministro foi rápido na escolha dos candidatos. É que o ministro sai daqui direto para fazer um plantão no TSE durante todo o dia. O assunto que mais vem preocupando o presidente do TSE no momento é a segurança das eleições no estado de Alagoas. O problema está ainda no plano estadual. Eu creio que o TRE deve reclamar a presença para o policiamento comum. Porque é preciso ficar muito claro que requisição de tropas militares não significa que o exército tenha tomado conta do estado e da segurança pública do estado. O serviço comum de policiamento, que é também necessário, obviamente, à tranquilidade das eleições, continua da responsabilidade das forças estaduais sobre o comando do governador. O TSE, então, entende como um ato intencional do governo? Não sei a que atribuir. Estou agora no fato objetivo das notícias que me têm chegado de que não se encontra policial militar em serviço hoje em Alagoas.